Na casa 2.5 representamos as técnicas com que essas metodologias serão aplicadas. Todo tipo de definições sobre como elas deverão ser aplicadas, como se preparam os alimentos, como se executam os exercícios, ou como manter uma prática constante de exercícios, tipo fazer práticas em grupo, participar de algum grupo. São técnicas que viabilizam a realização e execução das metodologias e da agenda definida.